Você está dentro do trocador. Exatamente, exatamente. Muito bom. É a primeira vez que eu passei a entrevista com alguém dentro de um trocador de roupa, mas tudo bem. Se eu botar um bigodinho aqui e um charuto na boca, parece que eu sou um traficante. Olá, o dia, como está? Tudo bem? Nós estamos aqui em Biconderijo. Está tudo bem? Tudo tranquilo. O que foi que você deu permissão, autorização para se meter no destino de uma personagem minha que eu desenhei, reescrevi, pintei e viviei aqui? Era meu primeiro dia. Você, por exemplo, no seu primeiro dia, o senhor fez o quê? Eu fiz a luz. A luz eu também faço. Eu estou muito preocupado com uma personagem minha que eu adoro, que se chama Rita. Você conhece Rita? Essa Rita aqui, ó, vai ter o coração fechado. Rapítulo 1, versículo 1º. Jamais profetizar. Prazer, Rita Fênia. Você é bem do jeitinho que eu gosto. Isso aqui é um pré-vestibular para o inferno. Pode falar inferno? Lembrei, quando eu estava vendo o filme do Missão Cupido, do seu personagem de 10 anos atrás, do Desenrola, do Boa. Uau, que demais. É verdade. Você chegou a ver também o filme, que legal. Sim, eu vi algumas vezes o filme, né? Então, eu lembro bastante do personagem. Que demais, que legal. E aí eu tive, foi imediato um paralelo entre o Boa, que tem uma cena icônica dele, que ele se compara com o Kaique Brito, o personagem dele. Ele fala, o que ele tem que eu não tenho? Ele fala barriga. Exatamente. E aí, quando eu vejo o Miguel, ele faz várias piadas, tipo, eu sou gordinho, mas não sei o quê. Então, acabou que eu criei. Aí eu vi esse paralelo. E aí eu queria saber de você, se você se viu. E se você se vê nesse personagem do gordinho, mas que sempre se dá bem. Se você se vê, por exemplo, no Jack Black, por exemplo. Se você almeja ser o Jack Black brasileiro. O que ele tem que eu não tenho? Verdade, eu não tenho barriga. Letícia, é incrível. Obrigado pela parte que me toca da menção do Zinola. Foi o meu primeiro trabalho no cinema. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que tenha visto, que tenha compartilhado desse filme. Nossa, todo bobo. Quanto ao personagem Miguel, eu acho que é inevitável que você não traga um pouco da sua perspectiva para o personagem. É claro que a sua perspectiva, a sua ideologia não pode conter nenhum crime, né? Não pode ser errónea, não pode ser errada. Então, é muito delicado você fazer, interpretar. Trazer um certo tipo de humor que ele pode ser facilmente ou deturpado, ou realmente reforçar estereótipos. Só que, no caso do Miguel, assim como o Jack Black, eu achei incrível até a comparação. A gente optou por reforçar estereótipos de pessoas que congelaram nos anos 90. Porque é a mesma coisa se você pegar hoje um filme do Jack Black, famosíssimo, que O Amor é Cego. É um filme completamente horrível, 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 horrível. Em diversos sentidos. Mas, no nível da época, a gente aceitou aquilo. E a gente riu daquilo. Provavelmente eu ri, provavelmente outras pessoas também riram. E eu não vou julgar as pessoas que riram. Mas sim que hoje a gente olhe para aquele filme, olhe para aquele personagem e fale, não, esse personagem está fora do tom. Por mais até que, no filme, ele tenha até uma liçãozinha de moral, né? Ele volta para ficar com a mulher que ele literalmente viu a beleza interior. Então, eu acho que o personagem que eu faço, o Miguel, ele traz sim a perspectiva, mas, ao mesmo tempo, também não traz. Acho que eu agiria de outras formas. E me viram muito bem com o meu peso. Fui muito feliz com o meu peso. Óbvio, sempre quer emagrecer, sempre quis. Mas nunca foi um problema para mim. Nunca me vi mal. E nunca tive um distúrbio alimentar, uma distorção alimentar. Isso nunca provocou o meu cérebro, nunca provocou o meu psicológico, como eu sei que, infelizmente, provoca e atinge milhões de pessoas em busca do tal padrão, né? Ninguém tem um anjo da guarda gordo que goste de glúten. Eu sou o seu anjo da guarda e, a partir de agora, eu vou ser o seu cupido. Se eu não fizer você se apaixonar em três dias, eu desisto. Quem é o cupidão? Eu, eu. Quem é o cupidão? Eu, eu. Outra coisa que eu notei e queria te perguntar, as filmagens foram feitas já tem há um tempo, mas muitas das pessoas que estavam ali com você trabalhou no Parafernália também. O Daniel, o Victor, a Thaís Belchior. Então, eu queria saber como é que foi trabalhar ali num filme. Vocês que, de certa forma, já estavam ali juntos. Foi o mesmo clima? Foi um clima agradabilíssimo. Eu tive a grande honra de poder só contracenar com pessoas maravilhosas. Não teve ninguém no filme, ninguém no filme. A gente ficou chato porque estava no meio do set. Muito pelo contrário, foi muito gostoso. O Daniel, que eu acho que foi um dos fundadores do Parafernália. Esse ano, inclusive, coincidentemente, cai com dez anos do Parafernália. O Parafernália vai completar dez anos nesse ano, junto com o filme de lançamento, com o elenco do Parafernália. Tem quatro pessoas que representam o Parafernália. Eu, o Daniel Cury, a Thaís Belchior e o Victor Ramoglia. Todos nós surgimos lá. O Parafernália, eu acho que está para o Brasil. Assim como o Sabanet Live está para os Estados Unidos, porque foi o celeiro de muita gente. Muita gente começou ali. Claro que o Sabanet Live estaria mais para o Porto dos Fundos, né? Mas isso a gente não precisa citar. Mas o Parafernália, acho que ele foi um celeiro de grandes pessoas, de grandes personalidades, tirando o Felipe Neto. Brincadeira, brincadeira, piada, piada, piada. Sobre anjos que você viu no cinema. E se você se inspirou em algum personagem que você tinha visto, vou te dar, por exemplo, algumas opções. Não sei se você conhece. E aí seria entre o Nicolas Cage em Cidade dos Anjos. O John Travalta e mais um bom de sedutor. Ou ainda tem o Bruce Willis em Anjo da Guarda. E todos esses filmes são dos anos 90, mas também vou deixar aí Caio Blatt com O Anjo Caio do Céu da novela. Muito bonitinho, muito comovente, mas vocês ainda são duas crianças, tem que obedecer aos pais. E você, Dourinha, tem que obedecer à sua avó. Se alguns desses personagens ali, quando você pegou esse papel, falou, olha, esse é o anjo que eu vou me espelhar. O John Travalta, com certeza, é o anjo sedutor. Acho que o filme tem uma história muito interessante. Acho que o trabalho de roteiro é muito bom, inclusive. Que é uma revista que quer ver, eles são sensacionalistas puros. São aquelas revistas tipo tititi, que os caras vão atrás de matérias. O cara que tem seis dedos. A mulher que engoliu um sapo. Eles vão atrás de essas matérias até que recebem uma carta dizendo, o anjo mora comigo. E eles vão conhecer esse anjo. E esse anjo é o cara mais... É o cara mais hermônio do universo. E, ao mesmo tempo, é o mais sedutor. Então, que tipo de anjo seria esse, não é mesmo? Então, realmente, acho que a minha inspiração foi o John Travalta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tentou criar uma personalidade com o Miguel que não tivesse, que ainda não tivesse sido feita. Que é o anjo que não quer ser anjo. A gente tentou criar isso. É o anjo que não quer ser anjo. Ele não tem paciência. É um cara que congelou seu cérebro lá atrás. E tudo que ele acha, ele acha que é o certo. E, aos poucos, ele vai evoluindo. Aos poucos, ele vai abrindo a cabeça. E vai percebendo que as coisas podem ser... E devem ser diferentes. Ai, obrigada. Para terminar, eu só peço a você, se você pode, aí, resumir em uma frase, o que é esse filme, e convidar o pessoal do Cinepop para assistir. É um surto coletivo. E, é claro, convidar todo mundo do Cinepop para assistir ao Missão Cupido, que estreia dia 10 de junho nos cinemas em todo o Brasil. Vai ser um prazer ter todo mundo lá assistindo a gente. Adorei o Baby Yoda atrás de você. Você já pegou a mulher? O que você me dá se eu for falar com ela? Você não está esperando ninguém? A gente está sempre esperando alguém. Eu vou casar com a Rita, Miguel. Não vai, porque eu te proponho um duelo. E quem vencer esse duelo, fica com a Rita. E aí, como é que foi lá embaixo? Foi uma cagada, dona Marlene. Uma cagada. Você é um egoísta, sabia? Você é um babacão, um machistórdio, você é um hétero normativo que pensa que é Deus. Isso foi um faniquito? Isso vai dar uma merda. Esse seria um bom momento para eu ter um plano B. Pena que eu não tenho. Para de fazer cafona!